Demorou! Se quiser de novo demorou É só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Então vai lá, abre sua agenda, fica à vontade Você tem o direito e eu não tenho vaidade Aí, escolhe o nome, olha o Fernando Falador profissional e vive só desculachando Pedro, Paulo, Lucas, Felipe Erra mais de uma vez, cê tá ligada que é burrice Bruno, César, Márcio, Fael Nada tem sabor depois que prova dupla Sabe que o Biel caprichou Se quiser de novo demorou É só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Sabe que o Biel caprichou Se quiser de novo demorou É só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Quer mais? Vem cá, meu bem É só ligar pra mim Que eu vou, que vou Eu vou fazendo assim Vem cá, meu bem Cê sabe como é Eu te deixo gamada, tão descontrolada de cabelo em pé Ou então vai lá, abre sua agenda, fica à vontade Você tem o direito e eu não tenho vaidade Aí, escolhe o nome, olha o Fernando Falador profissional e vive só desculachando Pedro, Paulo, Lucas, Felipe Erra mais de uma vez, cê tá ligada que é burrice Bruno, César, Márcio, Fael E nada tem sabor depois que prova dupla Sabe que o Biel caprichou Se quiser de novo demorou É só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Sabe que o Biel e se quiser de novo demorou É só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Oh, 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 oh